É verdade. Deve ser. Você não tinha nem o primeiro Príncipe ao pé. Mas você tinha quantos anos que jogava? Bom, você é velho. Eu tinha 11. Ô, louco! 11. Tá assim, já tá! Eu tinha 11. A Haruzinha tem quanto? Eu tenho 26. Nossa! Mas quando você gravou a banheira com a gente, quantos você tinha? Ah, não lembro não, alguns. É, me deu medo. Eu falei, era de menor, vai dar um problema aí. A Haruzinha tá com cheiro de leite e linha aqui. Imagina! É, tá. Acho que mesmo se fosse menor de idade, tá de short, maiô, toda coberta, cara de cachorro. Não houve nada aqui. Não houve nada. Não, não, não. Fica tranquilo aí. Te colocaram numa banheira de Coca-Cola com mentos. Com mentos. E tá tudo bem. E é um vídeo. Pô, é uma honra. Eu queria entrar numa banheira de Coca-Cola e dar um gol. A gente pode fazer. Dá pra fazer a versão 2. Podemos fazer. A piscina de Coca-Cola com mentos. Não, e é um vídeo que não acontece absolutamente nada. A gente achou até que ia acontecer. É. Mas infelizmente não rolou. Não, a gente sabia que não ia. A gente fingiu pra você que ia. Hoje em dia temos que fazer a banheira de Fanta, né, Haru? Banheira de Fanta. A gente fez a de energético também. Não sei se você lembra aqui. A gente arranjou um baita. Fizemos lá que você tinha um apoiador e tal. Uns patrocínios legais aí de energético. Mas e a Fanta, você continua com ele? Foi um período de patrocínio? Porém, a gente tem uma relação super legal. Mas a Fanta, manda uma Fanta pra nós. Patrocínio grosso, hein? Eu vi você na capa do YouTube lá, mas me deu uma inveja. Mas me deu uma inveja. Eu nunca ganhei um centavo de patrocinador dessas garras. Aí eu ouvi a rarozinha. Mas isso foi por conta da Fanta, né? O YouTube mesmo, ele é um pouco complexo. Você aí que quer começar o YouTube agora, saiba que o caminho não é fácil. Obrigado. Obrigado.